Música Carro Bendeza agora aqui na Avenida Santa Catarina, eu estou no bairro Floresta em Joinville, eu estou no Cândido Veículos, a loja do Valdir, que trabalha com veículos de procedência garantida, numa negociação muito bacana e envia o veículo para todo o estado, bom dia Cândido, vamos vender carro hoje Bom dia Fábio, vamos vender carro hoje, tenho 5 ofertas que eu preparei para você, entre em contato no meu WhatsApp que eu quero vender para você Muito bem, confere então comigo, a primeira super oferta que tem para você aqui no Cândido Veículos, este Onix LT 1.0 ele é completão, 2014 é o ano de R$ 34,900 por R$ 31,900, R$ 31,900 gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entre em contato agora com a equipe de vendas do Cândido Veículos, aqui dá financiamento de 100%, é zero de entrada Agora olha só, esta Figate Dega Atrativa 1.4 2012, de R$ 31,900 por R$ 28,900, R$ 28,900 e o melhor, Cândido Veículos envia para você, para qualquer parte do estado catarinense, o veículo da sua preferência Basta você entrar em contato agora, através do WhatsApp que está na sua tela, mais uma super oferta, Figate Freeman, esta é uma presença 2.2 2012, é o carro para a família, capacidade de 7 lugares De R$ 54,900 por R$ 49,900, R$ 49,900, agora olha só, esta Mercedes-Benz Sprinter, é uma 2.5 2011, capacidade para 16 lugares, para você que faz transporte escolar Este é o veículo ideal, de R$ 81,900 por R$ 75,900, R$ 75,900, R$ 75,900, manda mensagem agora para o WhatsApp da tela Agora, para fechar as ofertas, aqui do Cândido Veículos, nós preparamos para você este Citroën Aircross 1.6, exclusivo É um 2013, de R$ 33,900 por R$ 29,900 e Valdir, além destas ofertas, tem muito, muito, mas tem muito mais aqui no Pátio da Autoloja Tem sim, Fábio, manda mensagem no meu WhatsApp que eu terei o maior prazer em vender para você Muito bem, quer trocar de carro e está procurando as melhores ofertas? Então, vem para cá! Tchau!